Tinha mapeado, achamos Chicago, aí a relação com o Ministério Público começa a avançar, quando a gente vai, por causa dos processos contra os torturadores de 2007, que começa com aquela discussão da comissão de anistia, a gente vai à Unicamp buscar as informações do Brasil nunca mais em papel. E ali a gente começa a avaliar com o doutor Marlon, que muita... Marlon Saif. É, o Marlon Weister, que ali existiam muitas lacunas. Às vezes, por exemplo, alguém ia lá e tirava folhas de lá. Ora porque queria guardar para si, pôr lá o documento na parede, coisas de historiador desrespeitoso que leva a fonte embora, ou você tinha gente que era citada e não queria e pegava blocos de informação e levava embora. Então você tem um processo que, em 20 anos, de uso do Brasil nunca mais dentro da instituição Unicamp, você tem ali partes do acervo que foram subtraídas do acervo. Esse conjunto talvez a mais aberta era o Amparo, né? Aí a gente começou... Não, o do Amparo é os 12 volumes. O do Comissão Justiçais Pais é os 12 volumes. A Unicamp tem os 12 volumes. O Largo São Francisco, a biblioteca, é os 12 volumes. Você está falando do universo total? Eu estou falando do conjunto documental mesmo. Então, por exemplo, os 12 volumes usados pelo Armazém Memória para gerar a matriz que está disponível na internet foi o material do Largo São Francisco acrescido das folhas que estavam faltando, porque tinham folhas arrancadas no Largo São Francisco. Alguém era citado e ia lá e arrancava a página. Então nós olhamos página por página, identificamos as folhas faltando. O grupo Tortura Nunca Mais do Rio mandou as cópias das páginas que estão faltando e ali tem, então, a reconstituição digital de uma coleção completa dos 12 volumes. Por que foi pego o do Largo São Francisco do Tortura Nunca Mais? Porque a Unicamp estava de má vontade de ceder cópia para a digitalização nesse momento. Tudo bem. Tem reserva de mercado também, né? É, tem os problemas que a universidade tem para garantir as coisas que eles fazem, né? É o maior acervo que é consultado. De repente, você põe tudo na internet, assim, você pode perder recursos, pode perder visitas, você pode desestruturar alguma coisa. É um pensamento um pouco pequeno, mas vai saber, né? Então você tem uma situação que quando o Marlon vai... A gente constitui a equipe que vai buscar informação na Unicamp e constata os buracos, as lacunas no arquivo, na volta da Unicamp para São Paulo, a gente começa a discutir. Está vendo? A gente precisa buscar o material. Isso já que anda. Isso já é os processos, 2009, né? Por aí. Aí o doutor... Aí começa o processo do Brasil nunca mais o BNM digital. Então vira um projeto, a gente rascou um projeto. É como é que o contato com o Chuk? O Chuk está nesse bolo, já a correspondência... E super aberto. Mas quando o Chuk vem, conta as coisas, tudo, e aí quando ele fala que o negócio está em Chicago, aí tem um momento com o Jaime Antunes que é muito bom, né? Porque aí eu pego um e-mail e mando um e-mail para Chicago, né? Para o coordenador do LAMP. I don't speak English. Please translate. E aí escreveu em português o que eu precisava. E termina com puede ser espanhol. Aí eu desacreditei que vinha a resposta, né? Um mês e nada, acho que um mês e meio, chega um e-mail da LAMP dizendo I don't speak Portuguese, translate too. E veio a resposta em inglês, né? Aí eu falei, opa, chegou, vamos conversar. Levo isso para o Jaime. Falo, Jaime, não leio picas de inglês para mim. Para mim, inglês é uma coisa que eu não compreendo. Tenho bloqueios ideológicos de ler inglês. Aí o Jaime faz a leitura na minha frente ali do que é a carta. A partir daquilo vai para o Marlon, começa as relações e há o repatriamento dos 543 rolos. Mas vem o material que estava logo e vem cópia. Não, eles fazem uma cópia em microfilme. E o backup. É um backup. Eles ficam com o original, fazem um backup, enviam-o ao Brasil, dão esse backup ao Ministério Público Federal. A gente fecha um apoio com o Arquivo Público de São Paulo que digitaliza esse material todo. E aí a gente chega aqui, não é um milhão de páginas, um milhão de páginas, é 850 e poucas mil páginas que estão contidas dentro desse acervo do Brasil Nunca Mais. 710. Aí você começa a ter as dimensões do que foi aquilo, porque cada microfilme era feito com material logo depois de ser xerocado. xerocava, passava para o processo de microfilmagem, depois ia para estudo. Ou o hiato era muito pequeno, então a chance de perder página era pequena ali, naquele momento. Como é que foi a questão da formação da equipe para montar o BNM digital? O Brasil Nunca Mais teve uma coordenação, minha e do Marlon principalmente, depois a executiva, teve a participação do Lauro Dávila, do Arquivo Público de São Paulo, da Daniela Grebe, do Instituto Políticos Relacionais, teve do Anivaldo Padilha, pelo Conselho Mundial de Igreja, e vários outros que participaram do processo. E aí é tocar projeto. Quanto tempo de fazer isso? Contrata as pessoas, as equipes. Nesse processo, a Unicamp entrou. Em 2011, no momento do lançamento, vamos fazer, ela não estava dentro, ela entrou depois. E entrou depois de uma... Isso tudo é um crescimento de todo mundo. Evidente, a Unicamp quer entrar. Que bom! Não estou falando mal da Unicamp. É um processo que precisa ser colocado para as pessoas refletirem sobre isso. porque, no primeiro momento, há essa coisa do... Opa, esse arquivo é o nosso. É o principal arquivo do... É a joia da coroa. É da joia da coroa de Edgar Allan Rowe. E continua sendo. Não tem problema. Só que... Você tem que trazer essas coisas para o século XXI, para a tecnologia que está colocada. E não tem como. O mundo torna coisas obsoletas e ele... Você se não acompanha nesse universo... É o motorista do táxi que é da porrada do Uber. É, pois é. É a mesma analogia. É isso. E não tem condições. Está aí. Você pode discutir o que quiser. Você pode discutir que há uma desregulamentação do trabalho da pessoa. Mas também no trabalho do taxista, usando a sua analogia, que ele é um cara que não tem o carro próprio, que ele trabalha com frota. e na praça perto de casa está cheio de motorista de táxi que tira uma soneca dentro do carro e trabalha 18 horas por dia. Isso não é escravidão tal qual estão falando do Uber, a precarização. Tudo tem vários pontos de vista. O que não dá é para ter essa postura que é troglodita de dizer, não, o Uber não pode, eu vou lá e espanco, quebro o carro, faço isso. porque há uma evolução da sociedade com as tecnologias que ela está criando. Não pode ser mudita. E as tecnologias para arquivo pressupõem que os arquivos estejam abertos na internet, abertos à consulta. A democratização. Ele não é mais seu, ele é de quem acessar. Porque antigamente o cara tinha um documento e fazia... Até hoje, pesquisadores localizam documentos e guardos sentem em cima porque eles querem escrever o livro deles. e às vezes alguém está com uma urgência que aquele documento pode auxiliar num processo, por exemplo, um processo de demarcação de terra indígena e a pessoa está esperando o melhor momento para ele ter o... para ele ter o... o meu livro, a minha tese, o meu negócio com esse documento. E, no entanto, se esse documento estiver online, essa pessoa pode fazer a tese dele, pode escrever o livro dele e o outro pode usar para aquilo que ele precisa. É uma indígena que tem um lance do fetiche, né? Não, tem um monte de problema. Não vamos enveredar por aí que a gente vai criar muita inimizade, certo? Mas é um problema que está colocado. Quer dizer, o BNM Digital, ele traz uma reflexão que é, que ela é muito verdadeira, que o arquivo, ele é de quem acessa. Ele não é de quem o guarda. a partir do momento que ele é digital. O BNM Digital também teve um lance. Você teve que discutir muito com o pessoal do Arquivo Nacional porque o padrão deles era tífico. Não, e o... Aí como é que entrou a discussão do Doc Pro? O Arquivo Nacional, ele entra de outro jeito no Brasil, nunca mais digital. ele não é... Ele entra... Mas como é que entra a tecnologia do Doc Pro aí? A tecnologia do Doc Pro vem do trabalho do Armazém Memória. O doutor Marlon... Porque você constraniasse e indexa, né? Mas o doutor Marlon, no Ministério Público Federal, ele já usava o Doc Pro a partir do momento que eu sempre subi coisa do... O BNM Digital vem quando a gente já tem um bocado de coisa no Centro de Referência Virtual Brasil Nunca Mais do Armazém Memória. O BNM... Os 12 volumes. Os 12 volumes e outro montão de documentos. Então, esse processo já era um processo de interação da tecnologia com o uso da construção de processos contra torturadores. O que a gente faz é dizer, não, então, em vez de entrar dentro do Armazém Memória, nós vamos criar uma plataforma porque isso tem vida própria, isso não é meu, não é do Armazém Memória. Por isso que ele é o BNM Digital. Ele é de quem acessar o BNM Digital. Você entrar lá, vai ter um lugar que vai dizer, tudo bem, foi, eu coordenei aquilo, Marlon coordenou aquilo, mas não é nosso. O Armazém tem o logo lá, mas não é do Armazém. Tem 30 instituições que têm o logo lá depois que o processo foi andando. Isso é de quem acessa. Isso é o que o Dom Paulo falou. A gente faz isso para que as pessoas acessem, para que nunca mais aconteça. Para que você tenha um estudo da história. Hoje, novembro de 2017, quantas pessoas já entraram? Então, eu tenho os últimos dados, eu tenho de 2016, eu não peguei 2017. São de 2013, final de 2013 para 2016, você tem quase 4 milhões de páginas acessadas. Ou seja, um documento de 850 mil páginas foi acessado com 4 milhões de páginas. E continua sendo acessado. Então, isso vem mostrar que a Unicamp deu um passo à frente. Ela fala, não, a gente quer participar do processo. Legal, então nós precisamos estruturar a auditoria do processo. Nós precisamos estruturar, construir uma equipe para checar 850 mil páginas e ver quais páginas estão faltando, quais páginas estão ilegíveis, quais páginas estão duplicadas, quais páginas estão com algum tipo de problema que torna ilegível o acesso. Isso foi tudo mapeado com os recursos que a Unicamp e a participação da Unicamp no processo. Entende? Eu acho que a autocrítica da Unicamp de ter ficado fora do lançamento foi superada quando ela avalia e fala, não, acho que o nosso papel não é esse mesmo, vamos embora. E aí há um avanço numa visão de arquivo que está colocado. Veja, se você tivesse o que o Jaime Antunes fez no Arquivo Nacional, quando ele vira e cria o Memórias Reveladas junto com as equipes do Arquivo Nacional, ele centra, não importa se o arquivo é o arquivo que o Armazém Memória pôs no ar, que o DHNet pôs no ar, que o Arquivo Público de São Paulo pôs no ar, ele começa a tecer a trama para que todos esses arquivos tenham um ponto de entrada e você possa... O problema é que nós não evoluímos para uma plataforma comum de busca, de acesso rápido, de agilidade. Esse é o caminho que o Arquivo Nacional está fazendo. É uma coisa que ajudou muito a questão da Comissão Nacional da Verdade aí se pode. Pois é, a Comissão Nacional da Verdade atravessa essas questões, porque quando ela é cogitada em criar em 2012, nós estamos no meio do trabalho do Brasil Nunca Mais. Estamos chegando no fim para o lançamento, por exemplo, quando ela se estrutura e está funcionando, a gente entrega uma cópia em HD do Brasil Nunca Mais inteiro indexado. Antes do lançamento, eles já trabalhavam com a cópia em HD. Muitas cópias rolando por aí, né? A gente está lá... Quem quer, pega, né? Quem entra em contato, leva, né? Quem entra em contato, multiplica, porque as portas de entrada podem ser várias. Elas não são mais só da Unicamp ou do Armazém ou do Ministério Público. Então, isso também cria uma... É, cria uma noção distinta sobre o que é a arquivística nos dias de hoje, que ainda está se construindo. Você veja a necessidade de construir um centro indígena de documentação virtual, capaz de estimular o Ministério Público Federal ter acesso para fazer os seus processos. Os cursos de licenciatura poderem se relacionar com isso para que os alunos possam se relacionar com a sua memória histórica. você tem a questão das demarcações de ter os estudos antropológicos e tudo isso serem fonte de informação para que o cara tenha condições de construir um estudo antropológico que seja... não seja contestado isso, aquilo na justiça e tal, 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 ou seja, documentado para evitar que você tenha uma derrubada do estudo na justiça. Tudo isso faz parte do acesso. se o cara não tem acesso a essa documentação e eles sabem disso. Então, você tem o arquivo indígena sendo jogado no lixo, tem arquivo indígena como o de Pernambuco, da FUNAI de Pernambuco que apodreceu a ponto de ter gosma verde na parede. Eu vi fotos disso. A pessoa pode acreditar ou não, mas eu vi fotos disso. Do estado em que foi deixado o arquivo dos povos no Nordeste. E como que esses arquivos ao serem limpados 60, 70% dele foi parar no lixo. Esses documentos poderiam estar a serviço das demarcações, do resgate de cultura, do que se faz com um documento histórico. E eles estão no lixo. Você tem arquivos que foram recuperados que estavam, não vou dizer o lugar, não interessa dizer o lugar, porque esses arquivos são arquivos de risco, estão em estudo ainda, mas que estavam numa unidade da FUNAI embaixo de uma escada pronto para ser jogado no lixo. Vai jogar no lixo, encosta o caminhão, joga aqui. Joga aqui, vai parar num lugar, que não vem ao caso de dizer. E está sendo organizado, limpado, estudado, preparado para a digitalização. Não há investimento em digitalização no Brasil, no sentido de fazer com que a memória democratize a cultura, que a memória democratize, no caso indígena, o respeito. O respeito é uma coisa pouco democrática no nosso país. Volte para a louça da memória, em vir daqui a pouco. Mas eu achei muito legal a questão da homenagem às mãos. Como é que foi aquela jogada? Não, isso foi o Alexandre Okamoto. Um dia chega que ele estava na função de trabalhando junto para fazer a auditoria das páginas para ver o que não tinha, o que não emprestava, isso ou aquilo. E, de repente, um dia ele chega e fala, ele chamou essa foto aqui, é muito curiosa. É uma página onde o rapaz deixou a mão dele antes de xerocar, de fazer o xerox da folha. Então, ele punha a folha e embaixo aqui ele punha a mão dele. Às vezes assim, às vezes assim, assim ou assim. E quando a máquina fazia, aparecia a folha com a mão do operador. Aí, quando chegou aquilo, ele falou, mas alguém já viu isso para a equipe toda? Alguém já viu alguma coisa assim? Eu vi um não, não vi. Então, todo mundo que vê um desse, recolhe. Apareceram quantas? Apareceram 12 imagens ou 13. Vocês homenagearam as mãos dos operadores, não é? Na linha de quem construiu as pirâmides do Egito. Foram os faraós? Não, não foram os faraós, foram os trabalhadores. Quem copiou 850 mil cópias, páginas de documentos que depois serviram ao estudo do Brasil Nunca Mais? Foram aqueles indivíduos que deixaram aquele rastro de mão dizendo, minha mão esteve aqui. E isso é uma homenagem ao trabalhador desconhecido, ao cara que dedicou o seu trabalho a ficar ali. Olha, você tem que devolver em 24 horas esse processo. Aí o cara passa pega e pum, pega e pum, até poder devolver em 24 horas. Ele não sai dali enquanto não puder entregar para o cara. Faz hora extra, faz o diabo para entregar aquilo lá. Sem a pessoa fazendo isso, sem o nosso reconhecimento de que a pessoa anônima também trabalhou, a gente também não constrói uma sociedade diferente. A gente não pode falar em direitos humanos, porque não é direitos humanos para alguns, é para todos nós. Então, esse reconhecimento vem nessa linha de dizer, porra, existiram vestígios daqueles sobre os quais a gente não sabe nenhum nome, que foram os trabalhadores contratados das máquinas de xerox. E foi legal isso, foi uma coisa que todo mundo gostou na hora. Doutor Marlon, porra, ataca pau, quem estiver traz. Isso foi indo até que virou essa exposição dentro do BNM Digital, que é as das mãozinhas dos operadores dentro do... dizendo que nós existimos. É a resistência a isso. Eu acho que essa é a consciência da resistência. Os trabalhadores são quem constrói as coisas que estão hoje a serviço de todo mundo. Então, quer dizer, o Armazém Memória, a ideia do Armazém começa com o Brasil nunca mais, evolui para a repatriação, vira o... BNM Digital. digital, que é filho que vai para o mundo. Vai para o mundo. Aí aparece a comissão... Não, aí o Brasil nunca mais está feito. O segundo passo para mim, o Armazém Memória não para de mexer com isso. Aí eu boto o foco em cima do arquivo da comissão de anistia. O que aconteceu com os registros em vídeo? O que aconteceu com os processos? Aí tem a informação de que eles estão digitalizando todos os processos, todas as coisas. São milhões de páginas que estão sendo feitas lá. Dois milhões e meio. Sim, mas eles fazem, mas não está público. Não está público. Fizeram, gastaram o maior grano, não conseguiram ainda deixar público. Porque a gente viu que a comissão da verdade em Pernambuco já botou um bocado de coisa, né? Pois é, mas o Paulo Abrão, por exemplo, teve o cuidado de dizer, bom, eu tenho um contrato amarrado com uma empresa que está fazendo a digitalização desses processos todos. No meio do caminho a empresa para de fazer e diz, não dá para fazer mais com esse custo. Bom, mas ela deu esse custo quando começa o processo para ganhar a licitação e agora diz que não dá mais? Aí começa uma briga jurídica e vai, que trava tudo, que está andando, e que isso aí está desenrolando ainda. Mas, no entanto, o Paulo vê o trabalho do BNM Digital e diz, bom, com isso eu não posso mexer que está na justiça, mas com os filmes, os registros em vídeo de todas as caravanas, disso, aquilo eu posso. Pois então, o Armazém Memória faz o trabalho de recuperar e juntar e colocar no ar. Juntou tudo já? Está no ar, já disponível, numa página própria do Memorial da Anistia, que é um memorial que não é o Memorial de Belo Horizonte, é na internet. Virtual. um trabalho que recuperou um monte de coisa da Comissão de Anistia, um monte. Inclusive, o arquivo Edgar Lenro, que lá atrás tinha tido aquele enrosco, foi um dos primeiros, a dizer, nós temos um arquivo de anistia aqui e mandou para a gente a cópia do material de anistia que foi indexado, que entrou no BNM, entrou no material que está colocado, entendeu? O BNM dorma, mas em memória, e entrou no material da anistia. Então, quer dizer, há uma evolução dentro do conceito de que o acesso é prioridade e o acesso é em rede. Não tem mais essa de que o arquivo está na Universidade Federal da Paraíba. Nós temos que viabilizar que, estando na Paraíba, ele esteja na rede para o Rio Grande do Norte, para a Bahia, para Pernambuco, para todos os entes de universidades do Nordeste. Falta muita coisa, né? Falta, mas eu acho que isso é o descaso com a memória, é a luta que a gente faz, porque memória é luta de classe, tal qual é luta de classe, o salário, tal qual é a organização sindical, tanto a memória quanto o esquecimento são dois lados de uma mesma moeda de luta de classe. e eu acho que isso tem que ficar claro para... Uma vez eu ouvi de um dirigente da CUT, você está aqui na CUT, que memória? Que memória o quê? A memória é a luta de classe. Se você não formar um dirigente da CUT, não passar o acúmulo que ele teve e organizar a sua memória para que o novo possa beber disso, discutir com ele e continuar a luta e avançar, como está um trava nisso daqui, você tem aquele dirigente novo que entra e acha que o mundo começou quando ele entrou. E aí, não sabe a dificuldade que é criar uma central única de trabalhadores. Você teve uma com os anarquistas, depois você teve uma tentativa 50 anos depois no período do Jango antes de cair, pouco tempo antes de cair, depois você tem 30 anos depois outra com a CUT. E agora nós temos 30 centrais sindicais. É compartilho, cada um quer assim. porque é uma mentalidade que não trabalha a memória, a dificuldade que é construir uma ferramenta de luta unitária dos trabalhadores. E esse erro é porque o cara entra e não sabe o que é, 30 anos para construir uma ferramenta, a dificuldade de tudo isso é chutar o pé na bunda disso e falar nós montamos a nossa é um minuto. anos 90 um dirigente graduado partidário e da CUT um trabalhador levou porrada e se vai lá para os direitos humanos como não fosse o problema dele. É direitos humanos. A segmentação é um problema que atua contra o fortalecimento da nossa luta no embate da luta de classe. e a falta de visão sobre o papel da memória dentro de tudo isso é estarrecedor. Quando você vai avançar por exemplo se você vira para o pessoal e fala o que nós precisamos é que esteja colocado na internet para o bem e para o mal 15, 20 milhões de páginas que diz respeito aos conteúdos que são caros aos direitos humanos. Para o bem e para o mal. se o cara quiser pegar aquilo e fazer uma leitura deturpada ele vai fazer. Não, por causa da leitura deturpada dele você não vai fazer isso? Você vai deixar de abrir acesso para o cara que não faz a leitura deturpada para avançar no trabalho para construir as coisas e tudo mais? Então em vez de fazer isso a pessoa vai lá e usa a memória como penduricalho. Ah, esse pôster é legal para pôr aqui para ilustrar. Não quero pôster para ilustrar. O pôster que tem aqui que você sabe o nome daquela mulher como ela chama aquela mulher que você falou aqui. Titina Silá. A Titina Silá está envolvida num processo revolucionário em um lugar específico do mundo. Esse cartaz não é um cartaz para ilustrar alguma coisa. Esse cartaz está falando de uma pessoa que viveu e que morreu em função de todo um processo de luta onde ela existia. aí a pessoa vem e acha que isso é uma bela foto para pôr num texto do movimento negro. Sem dizer para as pessoas que isso não é uma foto do movimento negro do Brasil. Isso é uma foto de Guiné-Bissau. Como você vai construir alguma coisa assim usando a memória como penduricalho? Como coisa que é ligada à ilustração? como a coisinha para enfeite? Com essa visão nós estamos dando no que nós estamos dando hoje. As pessoas não valorizarem todo o esforço do trabalho do que 13 anos do Partido dos Trabalhadores no governo com tudo que se tem a criticar. Todo mundo sabe que a postura crítica que a gente tem com relação ao governo do Lula e da Dilma com relação específica à questão indígena brigamos chutamos brigamos falamos escrevemos mas não reconhecer essas coisas é parte desse trabalho de falta de educação e direitos humanos de falta de compreensão de que a memória histórica tem um papel de sedimentação de um conhecimento na sociedade capaz de criar alicerces para outra coisa que possa vir não se faz esse trabalho aí agora tu vai querer que o cara entra na universidade por todas essas coisas que foram criadas e ele vira e fala bate panela faz o que for porque não teve um olhar sobre isso não chegou a dizer olha está vendo no período do Fernando Henrique a universidade era isso quando ele fala nós criamos em 13 anos mais universidade do que em 500 anos de história do Brasil é verdade quais são os elementos de memória que você vai resgatar para que a pessoa compreenda de fato isso que ele está dizendo que filme você vai buscar dentro do período do Fernando Henrique para mostrar o sucateamento da universidade de um modo que o cara vê uma coisa dessa vê o que está acontecendo aqui começa a ter uma consciência crítica que está acontecendo a memória para desenvolver a consciência crítica para tomar uma decisão hoje eu bato ou não bato panela porque estão dizendo que o Lula roubou eu não bato panela porque o Lula roubou eu lamento que tem a gente do PT envolvida que acha que tem que ser responsabilizada mas efetivamente o país avançou muito dentro desse processo que está colocado em várias áreas e agora está retrocedendo para além daquilo que ele avançou assim um século nós estamos voltando para antes do Getúlio em muitos casos nós estamos voltando para o tempo da colônia em outros casos mas eu vou a gente teve agora o nosso encontro aqui no Nordeste você veio aqui para Natal aí dois momentos lá do Brasil nunca mais do Brasil nunca mais peraí eu preciso ir no banheiro dar um pau fecha a mão tá você quer que eu chame agora ou vai ficar até o fim que eu que eu não eu eu